Eu sou a Erika, eu sou estudante de farmácia, estou no sexto semestre, foi cinco dias de curso, mas foram cinco dias muito proveitosos, foi além da minha expectativa, eu gostei muito do curso e pretendo fazer mais cursos aqui da B Consultoria, porque realmente são pessoas muito qualificadas, são pessoas que gostam mesmo de ensinar e que gostam que vejam que a gente aprenda mesmo de verdade. Então eu gostei muito do curso e eu fiz realmente esse curso porque eu quero levar ele para quando eu me formar, eu quero fazer uma farmácia de manipulação para mim. Então é melhor já começar antes de terminar para a gente já ver como é, já estar se qualificando e é isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.